Música O que eu gostaria de deixar pela cidade são sorrisos espalhados nos rostos das pessoas. Eu queria deixar para as pessoas onde eu passo uma palavra de conforto, que nós, tenho fé em Deus, nós vamos viver, ter ainda um mundo sem violência. Acima de tudo, paz para todo mundo. Alegria, muita alegria. E você, que marca gostaria de deixar no mundo à sua volta? Música E se você deixasse flores? Era uma vez um menino que se chamava Tisto. Tisto morava numa cidade chamada Mirapálvora, onde havia uma grande fábrica de canhões, cujos donos eram os seus pais. Tisto foi crescendo com muito amor e muito carinho dos pais e quando completou oito anos, partiu para a escola, onde não ficou. Partiu então para a sua segunda escola, aprender com as coisas ali, no ato. E sua primeira lição foi a lição com o jardineiro, seu amigo bigode, o jardineiro do seu pai, que ao lhe ensinar a plantar os vasos, viu o menino afundar os dedos e quando ele os tirava, os vasos estavam repletos de flores. E assim, Tisto, com a ajuda do seu amigo bigode, descobriu que ele tinha o dedo verde. E Tisto, com o dedo verde, tinha também uma alma muito generosa. E ele descobriu que com aquele dedo, que ele podia fazer com qual? Ele podia plantar qualquer folha, qualquer flor. Ele podia também transformar a vida de todas as pessoas e dos animais que não estivesse boa. E assim, ele transformou uma cadeia em um grande jardim. Ele trouxe as plantas dos animais para dentro dos zoológicos, as plantas das quais ele sentia saudades. Ele transformou a vida de pessoas em hospitais, favelas. E finalmente, quando surgiu a guerra e a fábrica do Sr. Papai não parava de fabricar canhões e metralhadoras, sendo que ninguém queria a guerra, porque todos diziam que a guerra era muito triste, muito ruim, Tisto encheu todas as armas de muitas flores, de muitas trepadeiras, amarrou a todas de modos que ninguém pôde lutar. Os canhões atiravam flores. Diante de tantos acontecimentos, a cidade ficou empolvorosa. Como assim? O que está acontecendo? Que magia é essa? Quem está fazendo tudo isso que está tirando a ordem deste lugar? Primeiro, o Sr. Papai achou bom, porque as flores haviam curado a menina doente, haviam também transformado aquelas pessoas que estavam presas nas cadeias. Mas agora, quando os seus próprios canhões tinham sido prejudicados, ele nem ia poder vender mais por causa daquilo, ele também estava furioso. O qual não foi a sua surpresa? Quando viu o próprio menino dizer que ele mesmo havia provocado tudo aquilo. Sr. Papai era um homem inteligente. E vendo que estava diante de um menino muito especial, ele teve uma grande ideia e resolveu transformar mirapálvora de miraflores. E sua fábrica, ao invés de produzir canhões, agora produzia flores. E assim, de tanto produzir flores, disto mudou a vida de todos. E quando tudo no mundo já era um grande jardim, sobretudo o coração das pessoas, fez uma grande escada para procurar o seu amigo que agora estava no céu. E ali, ele nunca mais parou de subir, mesmo quando a escada terminou. Subia agora, em suas asas. Tisto, era um anjo. Um abraço, uma flor. No centro da cidade, em uma praça, está no ar hoje o Pra Mudar o Mundo, que contará a história das intervenções coletivas e urbanas do Dedo Verde. Olha, o coletivo nasceu de uma vontade que eu tinha de fazer alguma coisa envolvendo a cidade e arte. Eu sempre participei de muita coisa, de muita ação social, e eu queria alguma coisa que tivesse a arte. Nós conhecemos a Gabi, começamos a discutir sobre o que a gente poderia fazer, juntando arquitetura e psicologia. Aí nós fizemos a primeira intervenção, que foi uma flamenismo a dor. Aí nós discutimos, pensamos onde que ia ser, juntamos materiais, e fizemos lá na Leopoldina com contorno. A pretensão nossa é simplesmente ter uma ideia, colocar em prática, que muitas vezes é uma coisa tão simples e fácil, que as pessoas não... Não sei se é por preguiça ou se... Não sei, é mesmo isso do dia a dia, mas quando a gente pegou e fez, as pessoas realmente, a gente via a reação delas, que foi muito positiva, e esse que era o resultado que a gente esperava, ver a reação de cada um. Entre as prendas com que a natureza alegrou este mundo, onde há tanta tristeza, a beleza das flores se realça em primeiro lugar. É um milagre, de aroma florido, mais lindo que todas as graças do céu, e até mesmo do mar. Vinícius de Moraes. Lá na Leopoldina com contorno, que foi o primeiro que a gente fez, tem um cego que fica no sinal sempre, pedindo dinheiro, e ele fica lá todo dia, e eu volto da aula e ele está lá. Aí, no dia que a gente foi entregar, eu entreguei uma flor para ele, e foi muito bonito, porque eu que conhecia ele, assim, digamos, ele recebeu a flor, e eu vi a emoção dele, que ele não estava enxergando nada, mas de um jeito ou de outro, ele deu um sorriso, que ele entendeu tudo. Que beleza podemos encontrar em um espaço tão cinza, e tão concreto quanto o da cidade? As coisas ruins, todo mundo está cansado de ver, todo mundo está cansado de ver cinza. agora, de ver flor em tudo que é lugar, de ver cor em tudo que é lugar, de receber um abraço, de receber um elogio, isso as pessoas não estão acostumadas, e isso faz as pessoas felizes. O ambiente pode influenciar nas pessoas, deixando elas mais felizes, mais tristes, atenção do dia a dia mesmo. A cidade contemporânea é concreto puro, armado, duro. Tudo em volta parece nos lembrar o cinza, o rígido, ou os ponteiros do relógio. Será que realmente não existe espaço para o abraço, para a poesia, para as flores? É o estado de espírito que vai determinar a felicidade, a solidão, estar bem consigo mesmo. Então, a solidão vai depender muito do estado, do espírito da pessoa. Mesmo com muitas pessoas ao redor, ela pode se sentir solitária. Hoje, a violência é imensa, as pessoas estão inseguras, têm medo de conviver uma com as outras. Então, eu acho que esse é o maior empecilho de se viver bem em uma cidade grande, de participar. Trabalhar e construir, de forma bastante concreta, uma cidade mais humana, mais solidária, através do toque, do convencimento. Esse deve ser, com certeza, o nosso objetivo. Não precisa ser um coletivo, não precisa ser uma grande organização para fazer um gesto que amenize uma dor, que produza um sorriso. Coisas pequenas mesmo. Fazer um elogio para o seu vizinho, levar um bolo que você fez. Muitas vezes você não sabe o que está se passando atrás da porta, você está ali no seu apartamento, sozinho. E na hora que você faz pequenas atitudes, na hora que você dá um bom dia sincero, que você sorri, que você pergunta como que a pessoa está e querendo saber como a pessoa está, isso pode, assim, gerar efeitos que a gente não imagina. Então, o que é preciso para mudar o mundo? É preciso acreditar que o mundo pode ser mudado. Acho que o primeiro passo é esse. Acho que é uma coisa que deve partir de cada um, assim, cada um ter a consciência do que ela tem que fazer, do que ela acha que é certo, não só para ela, mas pensando em um coletivo, não individual. Eu acho também que parte de cada um. Você fazendo, você acha que você faz pouco, tem tanta gente aí, tanta gente passando por situações que você não pode fazer, que você acha que você não pode fazer nada, mas na verdade você pode. E é isso, é você pensar no coletivo, não só na semana, mas pensar no próximo, que aí vem a questão das relações impessoais. E agora com essa rosa, vou guardar com amor e vou levar felicidade para minha casa. Eu gostei. Irmãos, Tchau, tchau.